Eita porra, mas aí, que que foi aqueles caras ali? Hum, era a polícia mano... Era a polícia? Viram ele fazer m****, eu filmei tudo. M**** Será que eu derrubo ele agora? Tá gravando, caiu velho, caiu sozinho mano. Caralho! Mano, se ele pega no fio de auto extensão e morre. Ih, mané! Meu Deus do céu mano. Tinha um aplicativo... Caralho, a pessoa encosta no fio e fica. Mano, só me dá maluco mano. Tinha um aplicativo... Que tipo, as pessoas cadastram pra poder receber... E se alguém rodasse a bicicleta? Mano, na Europa a gente fez isso acontecer, né? É um aplicativo, né? É um aplicativo, né? Que você faz amizade pro pessoal e a pessoa te recebe o salário. Eita caralho! Eita caralho! Ah velho! Vai lá filho, vai f***-se! Acho que era isso mesmo. Aí ela ficava bebendo. Nossa, vocês viram o carrinho de bebê que quase voando? Meu Deus! Tão no carrinho! Me encosta Encosta lá, meu parceiro Valeu Valeu Um abraço Polizava, mandaram o outro mantoca Provavelmente para averiguar a moto Era roubada, é furtada Não, tava sem gasolina mesmo Seninha da fus Aí sim Chate, vamos escorrelar pra mim Pra dar o levantinho na minha boca Bora, bora, bora What the fuck is going on What the fuck is going on Aí, ó É que a garagem do cara não é muito grande Mas o carro dele é grande Ele fica aí 15 minutos Manobrando o carro Vou botar o carro de lado Ali Eu vou comprar um carro grande Essa vai pro ex-videos-raceguins Mas que ex-videos-raceguins Manuco lá que parece o Bruno e Marrone Foda-se E aí E aí E aí E aí Ele é viajador de batalha Batalha Ah, sim Ele morou na rua Eu morando com a bichimã no quarto d'á Um quartinho baedinho E você lhe ajuda com o que? Pode me dar a moedinha Pode me dar uma comida É, mas no momento Pode me dar um óleo Um óleo? Ah, mas Agora eu tô meio apertado também Viu, senhor? Tu já tá levando a pipoquinha no cara aí, porra No momento eu tenho essa pipoquinha aí Amém Deus abençoe Amém Deus abençoe sua vida também Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Tranquilo Ah, pipoquinha no meu tio, mano Tranquilo Ah, assim Valeu, valeu Tranquilo Essa que nega, eu gosto de pipoca Deus abençoe Pipoca doce é bom, né? Pô, não estou Alguém rei escorregou o brai É É isso aí Deus abençoe Amém E com Jesus Amém, senhora também, viu? Tá com Jesus, pô Pipoquinho Porra, aquela pipoquinha doce é mó bom mesmo Ih, rapaz Bauzinho aberto é uma merda, hein? Ih, olá, mané O que aconteceu, gente? Acho que foi o vento, não foi, chat? É a merda do vento Essa moto é equipada com o sistema Start-Stop Esse sistema faz com que a moto desligue automaticamente quando parada Ih, rapaz Parabéns Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Ele deu uma aceleradinha, mané Se tivesse passado o pezinho a moto não teria acontecido isso O sistema seria desativado Obrigada, ameaça A moto, ela não diga Eu gostei do patinho ali, mané O pato ali, ó O pato na matinha Eu curti Porra, arranhou a porra da moto toda, mané Desvalorizou o 3 mil da moto aí Alguém reescorregou o Prime Vai dar merda desse baú aí que fica abrindo sozinho E olha lá o Chaves, mané Caralho, eu jurava que era o Chaves Caralho Bora pra mais um mês, nego Boa sorte com as aranhas lá na casa nova Ô, valeu, mano Obrigado Ô, atropelou o Vorô ali, mané Caralho, mané Não era o Chaves ali, mané Era o Chaves, cara Ó Morreram o Chaves Ó lá, mané Eu juro Caralho Oi A mente é foda, né Tá cego? Estacionando na rua, bloqueio de vaga para pessoa de defenso Olha vir! Olha vir! Olha vir! Ouvi teu posto da araia no twitter E aquele tipo é do tipo que a gente mata com fogo kkkk Na... Então, tô aprendendo um pouquinho sobre a araia É aquela araia de jardim A gente não matou não A gente só foi embora mesmo Peguei as coisas e vim embora. Peguei as coisas e vim embora, meu parceiro. É a vida. Você tá certão, então. Pô, você tá certão. Não, você tá certão. Você tá certão. Tá brabo por quê, pô? Não, eu tô orientando aí, ó. Grita com eles também, pô. Você tá certão, brabão. Pô, tá todo errado, tio. Tá querendo ter razão. Respeita os outros, mano. Aprenda a respeitar as pessoas. Tá todo errado, pô. Tá todo errado mesmo, filha da puta. Ô, filho, dá a seta. Sinaliza, cara. Dá a seta, dá a seta. Tô gravando aqui, ó. Mano, eu tenho uma bronca de quem fala que tá gravando. Tô gravando aqui. Se o maluco fala que tá gravando, eu falo foda-se. Bota na internet pra tu ver o que acontece. Só dá a seta. Só dá a seta. Tem lança, pô, não? Muito carente. Cadê a seta sua? Cadê a seta? Vai, vai. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando sua cara aqui, ó. Vai, vai, vai. Se é um... Tô roubado. Caralho. Onde eu passei aqui, mano? O meu boné voou bem aqui, mano. Voou o boné. Não, foi no outro radar de cima ali, ó. Foi. O boné voou, mano. Falei. O boné voou. E o capacete? Tá. Ah, no braço tava o capacete. É porque o cérebro do motoqueiro, às vezes, tá no cotovelo. A gente protege o cérebro. Fica bem aqui, ó. Bem aqui, ó. No motoqueiro. É enxadinho aqui, ó. Quando é enxadinho aqui, gente. É, o cérebro fica aqui. Eu bato o capacete aqui, porra. É. Anatomia. Do... Do... O boneco tava no braço, Chad. Aham. O boné tava no braço. Eu queria saber como é que o boné aqui no braço, ele... O boné voou. Que incrível. É, mas dá lá no braço. Eu vou acreditar em vocês. É que arrebentou o boné. Foi. Abriu, 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 abriu. O boné abriu. O boné abriu é o velcro. É, eu achei isso aí mesmo. Eu fiquei a ficar... Se chatear, vive de escuma, mano. Que pariu. Abre a alça. É, pô. Olha, a porrada estupando ali, ó. Abriga. Tá, abriga aí, ó. Ih, derrubou o cara da 300, véi. Carente. O carente. O carente ainda mais quando tocou com a câmera. Fudeu. Estão todos mais calmos aí? Estão todos mais calmos? Meu carro tá errado, a posição dele Eu quero saber o que aconteceu A posição do meu carro é essa E ele fez de lá, ele jogou pra cima do meu carro O que pegou naquela porta ali? Não O que me pegou no meio? Você que me pegou no meio Calma, calma Mas você me corta aqui, você aí Isso que ele te corta como, repara Se eu tô virando pra lá, te cortar, se eu for pra lá Eu tô aqui na posição certinha Eu falei que eu não vou pagar Se eu tiver errada O que tá acontecendo aí? Cara, pelo que eu tô entendendo Calma, calma Chegou a polícia Sem gritar O polícia quando ele é autoridade Ele é autoridade O que foi palavrão aqui? Eu vou tentar se não aprender O que foi? Ele na parte da direita E você fala o pior do cara Ganhou o farol Ganhou o farol Aí eu quero ver o que eu posso fazer aqui Porque ele já me ofendeu de tudo Você registra o boletim de ocorreu Você tem seguro? Já tirei Você tem seguro Aí chatinho, fala lá Porra, porra, tu segura que eu vou tá rastreando no meu carro aí Tem seguro, meu carro? O que vocês acham disso aí? Renovou agora, os caras querem botar o rastreador no meu carro O que é isso, gente? Você tem seguro? Claro que tem Você acha que eu sou louca de andar com o carro? Não, eu só tô falando Não, meu senhor Só tá muito nervosa Vem gritando comigo, senhor Tô só em outro lugar Você quer ficar com o testemunho? Meu marido já é advogado Ele já falou que me pegou Funda-se, meu marido é advogado Você quer, meu marido? Me dá seu documento Me dá seu documento Oi, me dá meu documento Vai comprar lá na Casa das Bahias Usando meu documento? É porque eu fui tirar a foto Você não é obrigada a fazer Mas deixa ela falar que ela é advogada Depois do seu papo Não tem nada a sua Eu já falei Eu já falei Mano E me coisas Por exemplo Só o fato De eu estar ficando mais lá na outra casa Do que aqui E os caras vão falar Que eu tinha mudado o endereço Aí não vão querer pagar Esse negócio aí de rastreador É sempre pro lado deles E nunca pro nosso Eu não tô preocupada com o meu carro Eu já falei Eu tô chateada Mais com as coisas que eu faço Eu estou chateada Por quê? Diminuir o risco Perder o carro Ô, mano Por exemplo Se eu bater o carro A pista é 100 Se eu bater é 110 Eles não pagam Se eu ficar mais lá Do que aqui Eles não pagam Porque eles vão falar Que minha residência é lá E não aqui Quem que vai querer roubar A porra de uma meca A meca é do tamanho desse quarto Diesel O bicho Não correm Tem que Vai querer clicar, mano Você porque não ouviu O que ele falou Eu ouvi Eu ouvi Ele te chamou de desgraça Então fala pra ele E você também xingou Mas o que ele falou Foi desgraça Que eu ouvi ele falando Eu ouvi ele falando Mas você também xingou ele Tava gritando com ele Mas palavrão Eu não falei Tá, mas um erro Não justifica o outro Então os dois são errados Posso tentar te ajudar Eu tô tendo Sem estresse O que ele não viu Ele ia me agredir Sim Não ia não Eu vi de longe Você não viu não Porque você parou Depois Você parou Depois Então tá ótimo Ótimo Já pescou Maria da Penha ali Perfeito Eu pago o seguro Eu vou pagar isso Não se preocupar não Olha o tempo de graça A moto nem deve ser sua A moto nem deve ser sua Já tem 28 minutos de gravação A moto nem deve ser sua Eu posso tentar te ajudar? Você tá muito fácil Você vê esse cara Esse cara não estragou nada Ela vai acionar a culpa Vai acionar o seguro dela Terceiro Geralmente o seguro Não cobra nada É uma praça de seguro Ele não machucou Não tem uma linha Então vai pronto Você tá só mal Doutor nervosa Sabe doutor nervosa É das ofensas As palavras O que eu falei mesmo Oi pô Falou que ia bater nele tudo Aí eu falei mesmo Doutor fala com ele Eu tenho um policial Eu quero conversar com ele Se você quer que eu te ajude O senhor ou não Pois é Mas tem um aqui filmando Que eu pedi ele o documento Como testemunho Ele não quer Ele só quer ficar aqui filmando E olhando Mas dá o documento Ele é carente Eu tô querendo orientar Sua esposa Porque eu tenho experiência nisso Se você quiser conversar comigo Eu converso com você Tá bom então Eu vou fazer o boletim de corrente Mas se o seguro não funciona Ele pode entrar Que eu vou lá Não é ele que entra não Então pode ser eu Deixa eu te orientar Escuta a gente Não, não é assim não Eu sou policial Calma Não, não é assim Eu vou fazer o boletim de corrente Escuta a gente Escuta a gente O do seu polícia Aqui, obrigada pela sua atenção Eu vou fazer o que tem que ser feito Algo tem que ser feito É a delegacia Eu vou Não, como é que eu vou Quem garante que a senhora vai Ué, você acha que eu vou deixar isso Não tem nada Não, eu não sei Eu falei que eu vou Do mesmo jeito que a senhora não confiou De eu conversar com a pessoa Eu também não confio na senhora não E aí Eu sou obrigada a conversar com a senhora não Não sou obrigada a confiar Não, a partir de agora Tá comigo então Eu posso ir até Vou ligar pro advogado E falar que a polícia vai resolver agora Vou chamar a senhora Não vou chamar uma abertura Não tá achando Isso aí, senhor polícia Bota no cu dela Eu falei que eu vou na delegacia O que é que eu preciso errar? Chate Não deixa o combo quebrar não Vamos dar um levante na minha boca de prime aí Vambora, vambora Escorrega a boca Escorrega o prime aí Resolveu porra nenhuma, tia Deixa a gente te orientar A gente quer te orientar de um jeito mais fácil Resolveu porra nenhuma, tia Você vai acabar se complicando com a polícia Por mais que você pode ter Qualquer advogado tem Meu marido é advogado Porque essa mulher é muito ignorante Não sabe escutar Tentei ajudar Vou ajudar o nosso companheiro aí De 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 amigo Ô cara Você machucou Se você quiser pegar meu telefone aí Como testemunha Tá Pode pegar aí Porque essa mulher é folgada Aí sim Já descobri o negócio dele Aí tá porra O que tem que tá pra agora Menos o código do celular dele Eu tenho certeza Que você tava na direita Pra ir pra lá E ela jogou Ela é carente É que ela ajuda as pessoas Ih, caralho Agora eu quero ver Meu parceiro Ih, mané Ih, mané Ih, mané Eita, porra Não se fira ou não Só se fodeu Eita, caralho Esse daí Tá mais morto do que vivo É Tortinho, tortinho Lá vai ele Lá vai ele E lá vai ele Lá vai ele Lá vai Caralho, mané Caiu feião Caralho, mané Caralho, mané Alguém escorregou o prate Alguém escorregou o prate Boa noite Boa noite, chat 16 meses juntos E que venham mais meses Abraços Abraça aí Por que ele não continua Atracanho Invadida Tu tá num carro boladão Com a porra da cancela Me cai uma árvore Ih, eu tô bolado com essa parada Vai lá no terreno lá, mané Tô que cheio de árvore lá De acordo com o motorista Se ele tivesse permanecido Na mesma cancela da árvore Não teria atingido o carro dele Vai, é vida Tem seguro? Tem Então, GG Tchau 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 Tchau, tchau.